E em um momento histórico, diversos países do mundo assinaram o primeiro tratado internacional sobre o uso e padrões de inteligência artificial para os setores público e privado. A assinatura ocorreu durante a reunião dos ministros da Justiça do Conselho da Europa na Lituânia. Estão na Convenção União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido, Andorra, Geórgia, Islândia, Israel, Noruega, Moldávia e San Marino. O governo britânico afirmou que esta iniciativa é a primeira a ter um poder real, global, sobre o tema. Já a Casa Branca informou que está comprometida em garantir que as tecnologias de IA apoiem o respeito pelos direitos humanos e pelos valores democráticos. Mais informações sobre o tratado estão no QR Code que aparece agora na sua tela. E criminosos estão sempre explorando qualquer tipo de oportunidade para enganar as pessoas no meio digital. Como mostra um novo alerta da Anatel. Vamos acompanhar. No final da semana passada, como acompanhamos aqui no Olhar Digital, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu o ex-antigo Twitter no Brasil. A decisão incluiu uma multa diária de 50 mil reais a quem usasse subterfúgios tecnológicos para acessar a rede social. Por trás dessa expressão complicada, há basicamente um tipo de serviço, a VPN. E, como já diz o ditado, a oportunidade faz o ladrão. Cybercriminosos aproveitaram esse cenário para aplicar golpes. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, mensagens falsas estão circulando em e-mails e em outros meios digitais, usando o nome do órgão, com notificações sobre multa por acesso ao X via VPN. A Anatel reforça. Essas mensagens e notificações são falsas. A recomendação oficial é de que, caso você receba algo desse tipo, não abra nenhum arquivo anexado, não clique em nenhum link e exclua a mensagem. Na segunda-feira, a primeira turma do STF julgou a decisão do ministro Alexandre de Moraes e decidiu de forma unânime manter o bloqueio da rede social de Elon Musk e uma multa para quem continuar usando a plataforma por meio de VPNs, por exemplo. E como você viu por aqui, o ministro Nunes Marques deu cinco dias para que a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União se manifestem sobre duas ações. O novo pede uma derrubada da decisão de Moraes, que tirou o X do ar. Enquanto isso, a Ordem dos Advogados do Brasil questiona apenas a multa aos usuários que acessarem o X, mesmo com o bloqueio. E por falar no X, a empresa terá que fazer esclarecimentos em outros países. A rede social pode até ser multada. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. Os problemas de Elon Musk vão além do Brasil, com o risco de possíveis sanções da União Europeia ao X nos próximos meses, por possíveis violações das novas regras de conteúdo do continente. O acesso ao antigo Twitter foi suspenso por aqui desde a semana passada, após uma batalha na justiça. No entanto, nós não estamos sozinhos nessa preocupação com a plataforma. A União Europeia pode tomar medidas contra o X, como multas de até 6% do faturamento anual, se for confirmada a violação da DSA, legislação europeia voltada para os serviços digitais. Elon Musk se mostrou disposto a dar início a uma batalha legal, reagindo de forma provocativa às acusações da União Europeia, que apontam para práticas enganosas e falta de transparência na rede social. O empresário tem respondido a isso com ironia e memes ofensivos. Apesar das tensões, a Comissão Europeia afirma que o diálogo com o X continua. Embora a legislação europeia indique a possibilidade de uma suspensão temporária, uma proibição total da rede social no bloco europeu é considerada improvável, dada a grande base de usuários que a rede possui por lá. Enquanto isso, a Grã-Bretanha, que não faz parte da União Europeia, também pode adotar uma legislação semelhante à DSA no ano que vem. Inclusive, Elon Musk já se viu envolvido em controvérsias também no Reino Unido, devido à desinformação online intensificando a lista de desafios regulatórios enfrentados pelo X ao redor do planeta. Desde que o bilionário assumiu o antigo Twitter no final de 2022, políticos e grupos de direitos digitais têm levantado preocupações. Isso inclui eventos como a demissão de moderadores e a falta de cooperação com reguladores nos países onde a rede social atua. E aí E aí E aí E aí